Nesse ano de eleição, você acredita que esse conceito de Estado menor pode ser alcançado? É um trabalho, é um trabalho, não é de hoje, já tem um tempo, eu tenho certeza que 10 anos atrás esse tipo de assunto era impossível ser falado, até hoje querem vender que a justiça social é pela distribuição de renda, que o problema é a desigualdade social, então o problema não é a desigualdade social, o problema é a pobreza, nós temos que combater a pobreza, não me importa se um cara tem um iate ou tem uma casa, eu quero ter conforto, eu quero ter minha casa, eu quero ter meu seguro de saúde, eu quero poder viajar, eu quero ter o mínimo para que trate minha família de forma digna, então não é a desigualdade, sim a pobreza, é isso que nós temos que combater, mas hoje está um mar muito suscetível a novas políticas, novas ideias, e a ideia liberal é exatamente isso, a liberal, que é gerar oportunidade, reduzir taxas, reduzir impostos, fazendo com que o Estado tenha menos dinheiro para negociação, hoje grande parte da corrupção que temos no Estado, vamos falar em termos de governo, é essa quantidade de dinheiro tão grande que serve como balcão de negócios, então se nós reduzirmos isso, reduzirmos cargos comissionados, reduzirmos impostos, deixarmos para a sociedade resolver os seus problemas, certamente vamos ter menos corrupção em um país mais desenvolvido. Como é que você analisa essa pesquisa recente que foi divulgada hoje na revista Veja e coloca o candidato Bolsonaro à frente de todos os outros candidatos? O Bolsonaro tem crescido bastante, principalmente na pauta de segurança pública, que hoje é um caos no país, sempre a saúde permeava primeiro, segundo, na maioria das vezes primeiro e colocação como grande problema no país, hoje a segurança pública está sendo pautada em todo o país, então o Bolsonaro tem crescido muito nisso daí. Além de Bolsonaro estar tendo o papel de mostrar que o político tem que ser, vamos dizer, papo reto, tem que ser direto, a população não aguenta mais conversa, não aguenta mais acordinhos, não. Então nisso o Bolsonaro tem crescido bastante pela forma dele falar. Às vezes falta um pouco de cuidado na fala, porque ele é muito espontâneo, mas essa forma de falar e a forma de agir tem agradado bastante. Hoje o Bolsonaro é uma representação da direita, como tem o Flávio Rocha, também é uma grande representação da direita, que tem crescido bastante. Eu espero, eu sou do PSDB, mas o PSDB precisa endireitar um pouquinho na minha concepção. Eu sei que nem todos os PSDB concordam comigo, mas existe uma ala do PSDB, importante ala, que acredita que o Estado menor, você tendo o Estado mantendo a segurança pública, a saúde pública e a educação de forma decente, mas que outros setores possam ser tocados para a iniciativa privada, já tem vários outros candidatos e outras pessoas dentro do PSDB que concordam com isso.